Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Marcos da Fera! O que você quer ver? Tá gravando? Fala! Hoje estamos aqui com ele! Meu amigo, que adora me expor no canal dele! Gente, tem tanto vídeo nosso no canal... É, né? Não, eu já falei pra ele, dá pra ele fazer uma biografia minha, com tudo que eu já expus aqui na minha vida. Você lembra o primeiro vídeo que a gente gravou? O primeiro vídeo foi lá no Copacabana Palace. Então faz o quê? Uns quatro anos? Aí, vem por aí. Amiga, é engraçado que eu começo a ver os vídeos antigos, e eu olho por mim e falo, cara, como tá diferente! Faz muito tempo! Tem muito tempo, gente! Estamos aí! Amiga, não, pera aí! Eu tava perguntando uma coisa antes de começar isso daqui. Quando você viu, quando você sabia que você ia entrar num Big Brother? Você ia ver os nomes que eles iam pipocando. Em algum momento você achou que eu pudesse entrar? Sabe quando que eu achei que você poderia entrar quando você me ligou de chamada de vídeo? Isso que eu queria falar. Ele me ligou de chamada de vídeo, tava cheia de pessoas aqui ao meu redor, e aí ele fala assim, Amiga, você vai entrar pro Big Brother? Eu... Não, não vou entrar, não, não vou! Lógico que não! Você tá louco? Eu, Big Brother? Lógico que não! E aí ele, amiga, pode falar, não vou falar pra ninguém. Eu falei, amigo, não vou entrar! E aí, eu não podia falar! Mas eu não tava gravando nesse dia, né? Não, você tava ali, você me ligou de chamada de vídeo, tava num aeroporto. Ok, eu falei pra ele que eu não ia entrar. Passaram-se dois dias, Matheus vai lá no story dele. Não, tem aqui alguns nomes que estão cons, que vão entrar na Outer. Não, que eu acho... Eu não vou entrar. Aí eu falei, ó, eu acho que vai entrar a Pocah. Eu achava que a Flávia ia falar na elite. Eu achava também. Só que aí, como você é meu amigo, a galera começa a falar, não, a Pocah tá confirmada. O Matheus falou, ele é um dos melhores amigos dela, com certeza ela vai entrar. Aí eu fiquei assim, mano, se eu for desclassificada, por causa dessa gay... Eu vou matar ela. Eu vou pegar essa gay. E não foi, meu anjo. Estamos aqui, olha quantas perguntas pra você. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Eu tenho aqui... Sabe que se eu tomar todos esses treze shots aqui, eu vou morrer. Caí aqui dura no chão. Eu tenho aqui treze e... Se você responder, você não precisa, bebê. Tá louco. Amiga, você é guerreira, você vai responder, porque você quer começar por onde? Não, tem mais compromisso depois, hein? Vai. Você quer começar por onde? Fazer igual nas provas de sorte, no Big Brother. Você vai responder todos? Este. Este. Depois que saiu da casa, qual foi o máximo de vezes que você fez amor com o Ronan em um dia? O que você fez amor com o Ronan em um dia? Penta aqui. Ah, então, em um dia? Em um dia, em 24 horas. 24 horas? Aí 24 horas eu não sei. Cinco vezes? Não, ele falou que seis. Seis. Mas acho que... É, cinco, seis, por aí. Seis vezes, tá bom. Quanto você quer? É o de cinco. Tá. Ficamos pra mudar se alguma outra coisa. Conte o mico que já passou na hora H. Vou contar um beijo da outra vez. Qual? Não, do desmaio. Eu já desmaiei. Mas, amiga, você desmaiou porque tava muito bom, muito calor, tudo. Pá. É, há muito tempo. Aí fica lá no negócio, né? Aí, aí... Mas fica a bamba lá. Aí deu um tato preto e pá. A morte. A pouca desmaiou. A morte. Qual? Você nunca desmaiou? Viga, não. Não. Desmaio de bêbado? Desbêbado? Não. É que eu não bebo, né? Não. Bebe, não. Amiga, sabe por que eu não teria coragem de, talvez, eu ia ser cancelada em uma semana? Que eu não bebo, brother? Eu bebo muito, você me conhece. Eu também. Amiga, como é que eu ia justificar? Tipo assim, a gente bebe aí, eu te aperto, não sei o que lá. O povo ia falar assim, esse cara é um abusador. Imagina, eu ia puxar pouca pra lá, pra cá, pra cá. Você também bebe, né? Eu bebo bastante também. É verdade. Mas pelo menos, por bebê, eu não fui cancelada. Por bebê. Graças a Deus. Qual? Esse. Participaria de outro reality? Essa é boa. Então... Não sei. Se mandar um convite, a gente... Você participaria de outro? Não, depende. Depende de qual. Depende do que o Boninho falar, né? Depende do convite do Boninho. Amiga, você é igual eu, eu falo assim, Boninho, não me chama pra tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque se o Boninho me chama, eu tenho medo de falar não com o Boninho, eu vou. É, não tem que falar não com o Boninho, não tem como. Qual? Esse. Qual cor de lingerie você mais gosta? E qual o Ronan mais gosta? Eu, Viviane, tenho pouca, gosto mais de vermelho. Tá. Me sinto uma férmica. Mas o Ronan gosta mais de branco, da Paris. E eu fui pra um espetáculo. Como é que você sabe o que ele já falou? Uhum. Sempre que eu vou comprar um lingerie, eu mando foto, aí faço pra ele escolher. Você manda foto, amiga? Manda, eu mando foto, faço pra ele escolher. Ele sempre vai na branca. Pronto. Mas eu acabei de mandar as duas. Qual agora? Esse. Escolha alguém do BBB21 e fale um defeito dessa pessoa. Nossa! Então... É um defeito... Vou ouvir. É... O Fiuk, né? Porque ele fez eu comer um macarrão com detergente. O Fiuk, pronto. Ele fez eu comer um macarrão com detergente. Isso não se faz. Não se faz. Isso não tem graça. Fez você sentar no canal. Não sei se foi ele. Não vou acusar. Vai, vai. O Fiuk, tô com saudade. Vem aqui no canal. Mas a gente acusou, tá vendo? Não fui eu. Pra você, qual foi o maior babado que rolou aqui fora quando você estava no BBB? Sem ser de Big Brother. Ué, mas aí você que tem que me falar. Você que estava aqui fora. Não, amiga. Quem foi a pessoa que mais te atualizou com as coisas? Maria Ficci, deve ter ficado umas duas horas. Não, eu fiquei... Rona falou sobre as separações de algumas pessoas aqui fora. E o que foi pra você mais, assim, mais chocante? Mais chocante? Não, amiga. Não chocante. Mas assim que você falou, caralho, aconteceu isso? Ah, o Paulo. O Gustavo. É, no dia que o Rona falou que ele estava internado. Era o final. Um dia, assim. E isso foi isso, eu fiquei muito chocada. O que ele falou, não, eu falei de massa e tudo mais. Então isso foi muito chocante pra mim, assim. Fiquei bem mal. Qual agora? Esse tipo de boy. A hora eu não bebi nenhuma. Com quem você ficaria confinada novamente? Com quem eu ficaria confinada? De boa, é. Lá do Big Brother. Meu boy. Não, mas não tava. Amor, se confinar eu e você... Se for... Boa nem passa assim. Pouca, você vai fazer um reality... Ai, o Boa nem muito ia fazer um reality de casal, né? Podia. Ai, seria tudo. Quem do Big Brother? Que eu me confinaria? Ah, é Carlinha. Carlinha? Uhum. Agora, qual aqui? Isso. Ah, eu respondo tudo, cara. Fale a primeira letra de alguém que você se envolveu em uma treta. Quem me bebi numa treta? Uhum. G. Ah, quem será? Eu sou muito... Ah, eu falei de um, pensei de outro. Eu já falava do basculhos. É. Ah, mas depois... Ah, mas lembrei também que tem outra, mas não fiquei. Vai, qual? Só não quero papo. Só não quero... Só quero distância. Qual, miga? Esse. Qual foi a última notícia sua que saiu em páginas de fofoca? Ah, hoje saiu uma... Uma... A Vitória postou um print. Uhum. De uma videochamada. Ontem o Caio tava mal assim, sabe? Querendo conversar, ele mandou uma mensagem pra ver se tinha alguém que queria conversar, que ele queria falar pro vídeo. Aí me ligaram. Aí eu falei, tô aqui e tal, se quiser ligar. Aí o Caio ligou. Ah, no manutenção externo? Isso. Aí o Caio ligou. Aí... Deu maior rolê esse manutenção externo. Gente, mas não, me enfiaram lá no grupo e tudo mais. Falo com todo mundo. Como eu falei, eu não tenho problema com ninguém da casa. E aí ligaram, tinha chamada de vídeo. Aí postaram quem tava na chamada. E aí, tipo, começaram a falar um monte de coisa que... Ah, nada a ver. Tipo... Ah, falaram um monte de coisa, um monte de besteira. Não vou deixar de falar com as pessoas, assim, sabe? É... Que eu não... Eu realmente deixei tudo lá no programa, no jogo. É o jogo. Tô ruim, não quero. Tô fugindo de problema, Matheus. Eu não quero paz pra mim. Preciso viver em paz. Fertíssimo. Então, essa foi uma fofoquinha que rolou, assim, que ficava um burinho. Mas eu falei, gente... Paz. Paz. Só quero paz. Qual? Conte um mico perrengue que passou em um show. Amiga, pode ser um negócio que não... Um perrengue. Não foi mico. Que eu fui te encontrar no teu show com a Pepita. E eu muito bem, eu dançando, cuidar de mim. Foi a Pepita. Foi. Foi a Pepita Letusa. Gente, meu Deus. Você ficou... O nosso ali foi um perrengue. Então. Porque... Você tava cantando aonde mesmo? Gente, o que foi aquilo? Em algum show em São Paulo que você tava fazendo. Aí foi onde você tá? Aí você falou, tô fazendo um show. Começar a fazer show em tal lugar. Vai entrar cá. Aí a gente chegou, você já tava fazendo show. Invadiu o palco, a Pepita. Aí a Pepita também cantou. Não. Não. A Pepita também cantou. Eu lembro... Eu tenho em mente... Eu lembro de que você é bêbado. Eu lembro de que você entrou. Lembrei. Onde é que foi? Onde? Nossa, o Matheus já entrou na van e falou pra caralho. E ficou querendo beijar os boys. Ai, é! Eu lembro aqui. Sempre, você. Sempre. Mas eu lembrei de uma outra coisa aqui também. Qual? Ah, horrível falar isso. Fala. Feche na calça. Não. Ah, já caí. Minha calça já rasgou na bunda. Ah, você é tranquila. Não, mas é bunda isso. Você viu esse final de semana que aquele livro, o cantor foi tentar e rasgou a calça dele? E o Ness? Nossa, amor, eu vi. Então, eu me senti representada. Manda beijo. Manda direct no Instagram. Já mandei. Já mandou? Rápida. Qual? Desce. Esse, então. Gente, eu não bebi nada. Vai beber. Será? Qual job? Não faria de jeito nenhum. Ah, não faria porno. Olha, nem esse ela bebeu. Da próxima vez a Joyce vai preparar cada pergunta. Qual dos dois? A gente vai falar assim, é, queridinha. Este. Este, este, este. Qual foi a notícia que te irritou ou chateou sobre você na página de fofoca? Miga, o que que te irritou? Página de fofoca? É. Te irritou os memes dormindo, não? Não, a gente é muito engraçada. Não? O que que te irritou? Ah, não sei se foi fofoca, né? Mas o que mais me irritou aqui fora foi saber, na minha notícia, de que a minha filha sofreu ataques de racistas. Isso. Isso é sério. Isso é muito sério. Isso foi realmente algo que me machuca profundamente, sabe? Todo meu repúdio a qualquer ato preconceituoso, racista. Homofóbico, machista, seja lá o que for, eu não aceito nenhum tipo de preconceito. Muito menos com uma criança. Que engraçado. Ninguém merece passar por isso. Mas, gente, com uma criança de 5 anos, isso é inadmissível mesmo, sério. Pô, que engraçado que parece que lá dentro você se sentia. Porque eu lembro que lá dentro você conversou com o João, você lembra que você contou que a filha não queria um monte de boneca por causa do cabelo. Sim. E aí aqui fora ela tava passando pelo ataque. Mas aí fizeram pra me atingir. A Vitória tem 5 anos. É. Entendeu? A pessoa leva... Mas é muita maldade. É maldade. É crueldade. É crime. Racismo é crime. E pegar um reality que é ali uma competição e tal, a galera perde a linha, perde a mão e vai pra um lado que não é pra ir. Entendeu? São pessoas cruéis, pessoas ruins. Verdade. Entendeu? Mas a internet não é terra de ninguém. Tem que saber. As pessoas precisam ter mais o senso e a consciência de que isso é errado. Muito errado. A última. Qual a música que você não aguenta mais ouvir sua? Não aguenta mais ouvir minha? Ou cantar, né? Porque agora não tá tendo show, mas qual a música tua que você vai falar? Ai meu Deus, você vai cantar de novo. Ah, eu amo essa música. Mas realmente é uma música que tipo assim, que eu amo, a galera gosta muito também. É uma música que me representa muito que eu não sou obrigada. Por que que acontece, amigo? Deixa eu te falar. O que que acontece? Nossa, obrigada. Eu amo essa música. Eu amo. Eu adoro. Com a chance, muito grato. Mas você não aguenta mais. Só que, o que que acontece? O artista, quando ele grava uma música, ai você fica ouvindo a música muito, antes de lançar. Ai você lança a música e você ainda tem que trabalhar ela. Entendeu? E ai tipo assim. Então, o artista é o primeiro a enjoar da própria música. Daqui a pouco eu enjoo de Neon Elf também, eu sou assim. Não. Mas não enjoa ainda. Não, senão eu venho. Galera, oito horas perto de vocês. Valeu!